Alô minha galerinha, do som automotivo, tamo junto naquele pique, broca Mr. Wendel quer sucesso naquele pique de novo, porque tá ligado que é nóis, Mr. Wendel Na frente do paredão, essa novinha é absurda, na frente do paredão, essa novinha é absurda Desce bunda, deGRK, bunda, oh quica, oh quica, oh quica Desce bunda, qica, bunda, desce bunda, vai Desce bunda, kikabunda, desce bunda, kikabunda, desce Ei, Juro Beba, aqui tá filé, viu? E aí, como é que tá? Naquele pique Tá ligado que é nóis, né? Naquele pique Não confunda, não, Mr. Wendel, elas coçam na putaria Henrique C. Dez, ó, naquele pique, meu filho, porra, Mr. Wendel Ô, na frente do paredão, essa novinha tá absurda Ô, desce bunda, kikabunda, desce bunda, kikabunda, desce bunda, kikabunda Eita, novinha absurda, desce bunda, kikabunda, desce bunda, vai Ô, desce bunda, kikabunda, eita, novinha absurda Desce bunda, kikabunda, desce bunda, kikabunda, desce, vem Alô, meus paredões, Mr. Wendel, naquele pique, tá? Empurra, que é sucesso Repertório novo, 2021 Rafa, C. Dez, empurra o Mr. Wendel, que é de porco Pensou em pendrive? Pensou o master drive? Mr. Wendel, elas gostam da putaria Hoje ela tá o ferro, tá toda descarada Hoje ela tá o ferro, tá toda descarada Na frente do paredão, essa mina mexe a raba Eu sou soçocada braba Eu sou soçocada braba Elas vim mexer na raba Eu sou socada braba Elas vim mexer na raba Eu sou socada braba Eu sou socada braba Elas vim mexer na raba Eu sou socada braba Elas vim mexer na raba Lava Jato e distribuidora da Flash, tamo junto hein JF da Mídia Sanclay CDs, tamo junto Clínica na Apis, a melhor que tá tendo Hoje ela tá o fevo, tá toda descarada Hoje ela tá o fevo, tá toda descarada Na frente do paredão, é só socada braba Na frente do paredão, é só socada braba É só socada braba É só socada braba É só socada braba Elas vim mexer na raba É só socada braba É só socada braba É só socada braba Elas vim mexer na raba É só socada braba É só socada braba É só socada braba Elas vim mexer na raba Lofa é o mix, solta mistério, olho que pipoca Tá ligado que é nóis, né, naquele pique Cabo no like, a melhor que tá tendo Papai, canta aquela música lá que tá na boca do povo Que música, meu filho, que música, Thierry, Ê, Thierry que me inventa coisa Que lá lá papai, que fala puto no chão Pega pu, bota pu, bota pu no meu colchão Pega pu, bota pu, bota pu no meu colchão Ô puta no chão, ô puta no chão Oh puta no chão, oh puta no chão Lembrando que porra é só uma cachorrinha viu Essa porra é danada, só gosta de dar sentada Essa porra é danada, só gosta de dar sentada Oh puta no chão, oh puta no chão Oh puta no chão, oh puta no chão Oh puta no chão Eu quero mais agressividade, viu? Chama no solinho, chama no solinho Repertório atualizado, alô todos os meus divulgadores Empurra que é sucesso, hein? Chegou o Mistero Andy, brocador dos paredões Alô, Faião Mix, toca o Mistero Andy aqui por pouco Essa pu é ousada, só gosta de dar o quicado Essa pu é ousada, só gosta de dar o sentada Oh puto no chão, oh puto no chão Oh puto no chão, oh puto no chão Oh puto no chão, oh puto no chão Oh puto no chão, puto no chão, puto no chão Tá gostando, mulher Oh puto no chão, oh puto no chão Ô puta no chão, puta no chão Mister Wenger, elas gostam da putaria Alô caminhão do gordinho Chão de CDs, amoral de Itabuna JF da Mídia Mister Wendel, elas gostam da putaria Chegou Mister Wendel, trocador dos paredões Alô Pai O Mix, solta Mister Wendel que é pipoco De Malibu ela desce a raba, de fronteira sobe a raba Mas que mina, sapeca, escorreca e cai na vara De Malibu ela desce a raba, de fronteira sobe a raba Mas que mina, sapeca, escorreca e cai na vara Joga essa raba, joga essa raba, joga essa raba E cai na vara, joga o Mister Wendel, trocador dos paredões E o WCDs, moral de Léus Tá ligado que é, net Me, esquece, desplou-se a raba, de fronteira sobe a raba Aqui no baile, soltação As alvinha não aguenta ver Hoje eu tô portando uma limpa e fronteira De Malibu ela desce a raba, de fronteira sobe a raba Mas que mina, sapeca, escorrega e cai na vara Joga essa raba, joga essa raba, joga essa raba Ela toma ousa de escorrega e cai na vara Joga essa raba, joga essa raba, joga essa raba Ela toma ousadia, escorrega e cai na vara Joga essa raba, joga essa raba Joga essa raba, joga essa raba, escorrega e cai na vara Joga essa raba, joga essa raba, joga essa raba Joga essa raba, joga essa raba, joga essa raba, escorrega e cai na vara Mistério Wendel, a vibe dos paredões Clínica Naves, a melhor que tá tendo Alô, Faleu Mix, solta Mistério Wendel, que é bifo DJ Bruno Mix, que ele fique Clínica Naves, que ele fique